Vamos para mais uma semana em que o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, estão na panela de pressão. Leite deu uma entrevista para um jornal de São Paulo dizendo assim, de fato recebi avisos de que haveria chuvas fortes, que a gente tinha problemas climáticos, mas as prioridades eram outras, a prioridade era o equilíbrio fiscal, sabe aquela coisa, cortar, 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 equilíbrio fiscal, agora quem é que vai pagar imposto para ter equilíbrio, governador? Essa visão neoliberal de planilha, tratando as pessoas só que nem número, se não tem sociedade, não tem economia, não tem meio ambiente, não tem equilíbrio fiscal. Então ele fez uma confissão pública, o Eduardo Leite. A situação mais grave é na capital, onde voltou a chover forte e o prefeito Sebastião Melo foi omisso, de novo, convocou as pessoas a voltarem, levar as crianças para as aulas, para as creches, para as escolas, a colocarem objetos que tinham sido atingidos na enchente, nas calçadas para que a prefeitura retirasse. E no meio disso vem uma chuva fortíssima e alaga Porto Alegre de novo, sem que o prefeito avisasse ninguém, sem que desse um alerta. Crianças ficaram presas em escolas, as pessoas ficaram presas em casas. Então um fracasso completo o prefeito, além de não ter dado manutenção nas casas de bomba, no muro e nas comportas, que poderiam ter protegido um pouco, sim, a região central de Porto Alegre. Há já um pedido de impeachment do prefeito protocolado por associação de moradores na Câmara Municipal. Mas se ele for afastado, assume o vice, que é um negacionista do clima. Então não resolve grande coisa. Os dois têm que ser afastados. Porto Alegre precisa virar a página desta gente que defende o Estado mínimo. Isso aí é o Estado mínimo. Caos completo, sem equipe, funcionários públicos que restam trabalhando na base, assim, da solidariedade e do espírito de ajudar as pessoas, mas sem estrutura. Na panela de pressão, Eduardo Leite, principalmente o prefeito Sebastião Melo, com pedido de impeachment. Vai para a panela de pressão.